E aí pessoal beleza? Hunters Alpha na área. Bora pegar a Sanches personalizada do Forte Zancudo? Bora lá então pessoal. Estou aqui nessa área, é nessa região que ela dá respal. Ela aparece aqui. É mais fácil você conseguir encontrá-la no período noturno, à noite. Porém, ao amanhecer também ela aparece tranquilamente. Estou indo encontrar com meus amigos, aqui ó, eles já estão na área. O ideal é você ficar aqui ó, nessa parte, aqui em cima, esperando, olhando lá embaixo, naquela curva lá embaixo. Que ela vai dar respal. Aí o motoqueiro vem, você mata ele e pega a moto. É simples assim. Enquanto você espera, você pode ficar com a moto parada aqui em cima, nesse ponto de observação, e correndo a pé, até onde meu amigo está indo ali ó. Indo e voltando. Algumas vezes, até ela aparecer. Pra ela aparecer mais rápido. Ali embaixo, eu deixei também um helicóptero que pode bloquear o caminho do motoqueiro, mas isso não interfere em nada o respaldo dele. Beleza? Naquela pedra ali ó, também dá pra ficar observando. É o que eu vou fazer agora. Aproveitando que meus amigos estão aqui no ponto de cima, eu vou descer e ficar naquela pedra ali ó. Ó, bem ali. Vou subir aqui. E vou ficar aqui. Você pode fazer esse glitch solo, ou com amigos, tanto faz. Ó, eu já estou aqui. Vocês vão perceber que do nada, o motoqueiro vai passar por mim aqui ó. Dá uma olhada aqui, engraçado. Olha aí ó. Tá vendo pessoal? Já veio. Agora é só matar e roubar a moto dele ó. Prontinho. Muito legal né pessoal? Vou mostrar pra vocês mais uma vez a localização. Essa tunagem que ela tá aqui ó, com essa estampa, não tem pra comprar. Você consegue comprar essa moto com outras estampas. Essa daqui é rara. Você consegue só no respawn mesmo. Já peço pra vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ok? Aqui é a localização. Coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan e o seu ID aqui no PS4, que você pode ser sorteado e vir participar de gravações especiais aqui pro canal, que eu faço todo sábado de manhã. Beleza pessoal? O vídeo é esse daí, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. Muito obrigado por terem assistido. E até mais pessoal. Agora eu vou colocar seguro e rastreador na minha. Um grande abraço pra vocês.